Olá pessoal, hoje pela manhã eu estava acompanhando uma conversa entre esse grupo de colegas da faculdade e é onde que começou-se a discutir porque é que os japoneses normalmente em São Paulo procuram morar em bairros como a Saúde ou Jabaquara. E aí eu me lembrei de um cliente meu que me foi muito bem indicado e para qual eu fiz uma obra muito legal, que também era japonês e morava no Jabaquara. Muito bem, ele acompanhou todo o processo de concepção, o projeto, a obra em si, todo o andamento e ficou muito satisfeito. Veio que a obra ficou muito legal e ele não tinha motivo para não ficar satisfeito. E assim, terminada a obra, me presidiou com um almoço num restaurante japonês. Eu conhecia muito pouco da cozinha japonesa e devo admitir que continuo não conhecendo bastante, mas ele me levou para um restaurante muito legal. Tão legal que eu jamais consegui encontrá-lo de novo. Eu lembro bem que era uma porta lá na região da liberdade, não havia indicação nenhuma e uma vez passada essa porta por um corredor e no meio tinha um grande salão finamente decorado com umas mesinhas baixinhas e um lindo balcão siluoso de madeira. Um local iluminado, silencioso, ao contrário de todos os restaurantes italianos, um local silencioso, gostoso. Muito bem, nos sentamos no balcão e ali começaram a nos servir um menu de degustação com pratos muito variados. E também o espetáculo de ver o funcionário, o sushi man, acho que chama assim, fazendo com uma habilidade ímpar, sushi, sashimi, enfim, coisa muito bonita. Havia também um espetáculo por trás disso. E comemos muito bem, nos demos muito bem, conversamos, que assim se podia conversar em um tom muito baixo, muito gostoso. Até que, acredito que devido ao fato de terem dedetizado o restaurante alguns dias antes, caiu do forro uma poupuda e cascuda barata e bem em cima do balcão, bem no meio, entre o senhor Tatsu, o meu cliente, e eu. Ah, devo dizer que em um instante eu teria tirado o sapato e teria sapecado a coitada. Mas aí eu reparei que ele ficou muito calmo, muito quieto, assim como que admirando a barata, não movia um músculo nada, estava completamente relaxado. Então, achei que, por respeito, eu deveria também ter esse tipo de atitude. Naturalmente, eu fiquei com o rabo do olho, de olho no animalzinho, que ainda se mexia lentamente as perninhas, enquanto que ele estava lá de costas encostadas no balcão. E assim passaram alguns segundos, longos segundos. E nisso passa pela nossa frente, por dentro do balcão, uma senhora vestida a caráter, japonesa, e ele sussurrando a chama, e começam os dois a conversar, em japonês, é lógico. Não entendi nada do que falavam, mas posso imaginar bem que essa senhora devia dizer não, não, essa barata não é nossa, foi o seu amigo que trouxe. E ele, talvez, em um ato de boa-fé, tenha dito a ela, não, ele é ocidental, mas nunca o flagrei com nenhuma barata no bolso, deve ter dito coisa assim. E ficaram naquela conversa, e a coitada da barata ali agonizando com as perninhas pro alto, mexendo devagar assim nos seus estertores de vida. E foram conversando, conversando, um diálogo muito educado, muito num tom contínuo, baixo, até que essa senhora pega um guardanapo e coloca em cima da barata. Eu falei, pronto, a barata deve ter morrido, e agora nós vamos ter que esperar o pessoal da perícia vir periciar o cadáver, né? Não, trocaram mais algumas frases, ela botou a mão assim em cima do guardanapo, espremeu o guardanapo e barata, colocou no bolso, se cumprimentaram gentilmente, que ela seguiu o caminho dela. E ele não fez nenhum comentário sobre o ocorrido. Aquilo simplesmente não ocorreu. Realmente não havia a barata. E, curiosamente, nunca mais nós falamos nesse assunto. Nós nunca tocamos, ele nunca tocou o assunto, eu nunca ousei sequer brincar com isso. Tivemos muito mais contatos, mas nunca mais falamos sobre a questão da barata que naquele restaurante tão impecável interrompeu a nossa refeição. É curioso como são os hábitos, porque se fosse numa cantina italiana, nossa, teria voado sapatos, chinelos, gritos, buscado uma vassoura, dado vassourada em cima do balcão. Teria sido, enfim, uma italianada. Era isso que eu queria contar pra vocês. Então, se gostaram, por favor, inscrevam-se no meu canal, deem um like e, sobretudo, comentem. Os comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima.